Sempre fez parte das estratégias de marketing eleitoral desenhar campanhas políticas que influenciem efetivamente o voto dos eleitores. E para potencializar essa influência, as campanhas sempre buscaram conhecer os seus eleitores e selecionar cuidadosamente o que os candidatos devem falar, que palavras eles devem utilizar, como eles devem se vestir, como eles devem se portar, sempre de forma a agradar o público que eles querem atingir. A grande novidade do atual cenário eleitoral, que foi justamente trazida pela internet e pelas novas tecnologias, é a possibilidade de micro direcionar publicidade, o que se torna especialmente possível a partir de ferramentas de impulsionamento disponibilizadas pelas grandes plataformas de internet, a partir das quais você consegue detalhar a segmentação do eleitorado, do público que você quer atingir, de forma a quase individualizar a mensagem do político para o potencial eleitor, sempre com base no perfil desse eleitor, o que é feito num trabalho anterior de exploração e análise de dados pessoais. Essas técnicas de micro direcionamento já vinham sendo utilizadas há muito tempo para finalidades comerciais, e elas estão sendo agora trazidas e cada vez mais usadas no campo político e eleitoral. As promessas são que elas vão ajudar campanhas a entregar mensagens mais relevantes para os potenciais eleitores de forma mais eficiente, assim como as empresas já tentam fazer para conseguir novos clientes. Isso pode significar um aumento de chances para candidatos menores, com recursos limitados, e que agora vão poder alcançar os eleitores que eles têm mais chances de votar em seu favor. Mas também traz diversos riscos decorrentes do potencial uso abusivo, não autorizado ou inesperado de dados pessoais. Em março de 2018, por exemplo, foi revelado que a Consultoria Britânica de Marketing Digital e Análise de Dados, a Cambridge Analytica, obteve legalmente dados de mais de 70 milhões de usuários do Facebook, inclusive de milhares de brasileiros, os quais teriam sido utilizados para criar um modelo de segmentação psicométrica de perfis de eleitores, que foi utilizado para direcionar anúncios políticos e prever e influenciar votos. Isso teria ajudado, supostamente, o Donald Trump a se eleger presidente nos Estados Unidos e também a própria campanha do Brexit no Reino Unido a sair vitoriosa. Esse caso se tornou paradigmático agora, quando nós falamos de proteção de dados pessoais e eleições. Com isso em mente, no livro Direito Eleitoral na Era Digital, nós olhamos para o atual quadro jurídico em vigor e discutimos o que ele oferece de recursos para as campanhas e também o que ele oferece de proteções para os eleitores. Em especial, nós analisamos como os atuais dispositivos da legislação eleitoral se mostram, às vezes, insuficientes para garantir uma tutela efetiva contra abusos na coleta e na manipulação indiscriminada de dados pessoais e também como uma aprovação de uma lei geral de proteção de dados poderia mudar esse cenário e também analisamos quais seriam os riscos e as promessas desse micro direcionamento que agora vai acontecer de publicidade eleitoral para a própria democracia. Legenda Adriana Zanotto